Salve, 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 galera, Lulu na área para mais uma live Hoje é dia de fazer um especial de Halloween É, meus amigos, como vocês estão vendo aí na minha querida garagem Temos o faraó O faraó com a sua camuflagem lendária, com o seu anexo aí de condutor de almas Pelo menos é esse o nome? Condutor de almas, exatamente E tá aí, bonitaço A gente vai descobrir se é um bom tanque agora Lembrando que já tem vídeo mostrando eu abrindo os containers do faraó E obviamente vocês já sabem o spoiler ao olhar para a minha garagem E já falei também tudo sobre o evento, que ainda vai durar mais 10 dias, né? Mas já estou cansado de saber aí como é que ganha o faraó Teve gente falando Ai, eu abri o container com 1% e ganhei o tanque Cara, mas é uma decisão errada Como eu falei, tenta juntar 30% de chance E aí eu peguei o tanque duas vezes aí, baseado em aces Como vocês estão vendo aqui, eu tenho minhas 7 aces 6 aces, na verdade E aí vocês devem estar se perguntando Ah, que tanque você usou para isso, né? E eu usei esses dois queridos aqui, ó Usei esses dois queridos aqui, ó Jaguinha 8.8 2015 E aí se vocês olharem aqui Eu tenho 18 partidas com tanque E 6 aces, né? Uma ace a cada 3 partidas, basicamente E eu usei também o AMX CDA Que também é um tanque muito bom para pegar ace Quase ninguém tem E é isso E aí, galera, fica a sugestão, né? De repente um Ferd, um JP2 Esse WZ A linha do WZTD é toda barata Se eu não me engano, enfim Pesting pode ser um bom tanque E é isso, galera Vocês vão se descobrindo aí Qualquer mais dicas aí Vocês vão ver lá no Discord Do Bop Como vocês já sabem Então vamos para a guerra, tá? Vamos para a guerra Porque é essa parte que interessa Vamos ver se fará, ó E aí, é claro Vocês devem estar Ansiosos para saber do presente, né? Sim, vocês vão ganhar algum presente Galerinha O presente vai ser o seguinte Eu, na verdade, vai ser meio que um sorteio barra desafio, tá? Em vez de vocês falarem o teu nome E eu sortear aí no chat Que vai ser bem chatinho Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vocês vão tentar adivinhar exatamente, tá? Exatamente Todos os dígitos de dano Que eu vou fazer na partida, tá? Não é para falar, tipo, 4K 4K não é nada, pô Você tem que falar, sei lá 3187 Beleza? O que eu vou dar de presente para vocês, tá? Já vou revelar logo de cara aqui Então, galera É um presentaço Sem sacanagem É um presentaço É impossível? É impossível Mas é para ser difícil Porque são poucos prêmios, tá? São apenas 4 4 prêmios que eu vou dar para vocês E o prêmio vai ser Exatamente isso aqui, ó O container do mercador errante Então você vai receber Esse baú aqui Que garante 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 Um tanque premium de Halloween O Drácula O Lycan O faraó Ou o Helsing É garantido Ou seja Você se ganhar o prêmio Vai sair daqui com um tanque E aí teremos 4 felizardos Que vão ganhar esses tanques aí Beleza? Só isso Só isso Então, galera Espero que vocês tenham gostado do prêmio Agora Vai entrar o momento da briga Eu vou iniciar mais partidas de faraó E a gente vai fazer o seguinte Vocês vão tentar adivinhar O quanto de dano eu vou fazer Então Vou dar um exemplo Ah, vou tentar adivinhar O número de dano que o Lulu vai fazer Vou mandar aqui, ó Mandei no chat Beleza? Tá vendo aí? Mandei Então o que que eu vou fazer? Antes de clicar a batalha Eu vou avisar que eu vou clicar a batalha E eu vou cortar, né? Vou fazer Uma linha de interrupção Pra o professor não aproveitar Ah, tô vendo o quanto de dano ele tá fazendo na partida Então vai ficar fácil de adivinhar Não Você vai ter que adivinhar Antes de eu entrar na partida Entendeu? Então Se você quiser Explicadinho Tá na descrição do vídeo também Então eu vou iniciar aqui A batalha Vocês já podem mandar o chute de dano aí de vocês E vamos que vamos Que cara chutando 5600 de paraó Lembrando que eu tinha 7, tá? Ô, louco, velho Olha aí Vai ser difícil controlar isso, hein? Tem que cair logo numa partida, velho Que loucura Tem como eu voltar no chat? Eu espero que eu não demore aqui, né? Ai, caiu partida logo, caramba Aí Linha de corte Vamos lá Já fiz a linha de corte, galera Pode parar Já pode parar Já fiz a linha de corte Quem entrou, entrou Vamos ver Agora vamos falar sobre o tanque, né? E assim que eu entrar na partida Pronto, entrei Eu ainda não caí no mapa de deserto com esse tanque E aí, galera Importante vocês estarem no mesmo tempo que eu, tá? Ele é meio lerdão mesmo, né? Vamos ver O que que tem lá? Faraó Tiger Junu Um Dois Beijo Ó Valsa, ele tá... O que é isso, gente? Os caras rushando aqui loucamente Calma Beleza Beleza Esse KV2 só tá atrapalhando, cara Tá, aqui a situação tá meio obscura Ó, o farol atirou uma Duas Vou pressionar aqui Isso, cara Essa é a blindagem do tanque Inimigo atingido Três O tanque é blindado, hein, cara O tanque é blindado, hein Assim, penetrei com facilidade, mas beleza Morreu Beleza Beleza Dois Mas ele está frágil Três Fazer um facehug pra ver no que vai dar aqui É, não deu certo Deixa eu ver onde ele penetrou Pescoço, né? Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Isso Coisa linda Foi Três Seiscentos Seiscentos Vamos ver se tem algum felizardo pra acertar, hein Três Seiscentos Seiscentos Segunda classe Três Seiscentos Seiscentos Vamos ver Três Seiscentos 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 Caraca, eu tenho mais mensagem do que eu esperava aqui Cara, tem um que falou três mil seiscentos e cinquenta e um Passou muito perto Três 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 É, ninguém acertou É, tem que acertar exatamente Tem que divertir Galera, tá liberado de novo aí, pode mandar Vamos fazer o seguinte Vou aumentar o tempo de delay Delay não, né, o tempo lento do chat Pra vocês não ficarem Spamando qualquer número Então vocês vão ter que pensar mais um pouquinho Beleza? Beleza, vambora Na hora que carregar o mapa eu encerro, hein Quem não tá entendendo nada Leia a descrição do vídeo, hein Não precisa ler Ah, babã, então tu vai ser meu trunfo aí nessa história, cara Vai ser meu trunfo aí nessa história, então Ó, linha de corte Linha de corte Linha de corte, já era Não caiu um mapa de deserto ainda, né Quitou, FV e S Taiga Acabou, acabou, galera Acabou, já mandei a linha de corte Vamos nessa Hora de botar pra quebrar Barbã, a única questão é saber se vai ser Antes ou depois da linha de corte, né Tem que tá na partida certa também Será que tem vida de depressão? Não, tem não Dá aquela espotada, né Pronto Vamos ver Lá vai o AT7 Lentagem inimiga variada Lentagem inimiga variada Outro tiro desse, ele já era Olha o nosso médio, né Eita Eita, tô de lado Sai pra lá, cara Chega pra lá, pô Cara, por que que eu tô balançando tanto, gente Sai pra lá, cara Dois Três Ó, o negócio é Farmar essa galera e descer pro meio ali Ah, não Ainda tem um Tiger ali Então eu vou pra cá mesmo Vamos lá Farmar o Tiger Ih Tem um Chito ainda Então os dois é K, esse mesmo? Que loucura Dois é K Inimigo atingido Essa deve ter atravessado a carcaça deles Outro tiro desse, ele já era Opa, caixa Vamos hack Inimigo atingido Ah Vou levar reporte seu bot É, eu acho que eu não vou fazer mais dano nessa não, hein É, definitivamente não vou mais 4 HP 4 HP Acabou 2,780 2,780 E aí, Barbão Ah, mentira Ah, mentira que tu botou 2,780 Mentira que tu botou 2,780 Mentira, pô, impossível Depois da primeira partida Todo mundo chutou 3K, né Deixa eu ver Tô olhando aqui, né Tô olhando Cara, 2,756 2,767 Meu Deus Passou muito perto Tá louco Botou 1 Ó, galera Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Essa foi a segunda A partir da quinta Eu vou aceitar uma Uma margem de erro de 10, tá Ou seja, se eu fizer 3K exato E tu falar 2,990 Mais próximo que chegar acerta, beleza Deixa que tenha uma margem de 10 ali De diferença Beleza Bem antes da partida Então vamos lá, ó Quinha de entrada Os dois acertarem Quer levar primeiro, né Quinha de entrada e vambora Vamos ver Briga tá boa, hein Tá divertido isso Tá vendo? Bem melhor que sortear alguém aleatório no chat, né Pô, 1,021 Pô, o cara tá torcendo pra me ferrar, né Velho Vai ter um cara metendo zero aí Opa, linha de corte aí Bora Chega, linha de corte Já foi Tá divertido, tá divertido Gente, queimada e ironia, gente Queimada e ironia Só digitar o número Tipo loteria E olha que é uma loteria gratuita, né Porque se fosse Mega Sena Tu tinha que pagar o bilhete ainda A audácia é demais Tentar acertar aquele, né Ó, o xirri tá ali em cima Vamos avançar aqui por baixo Eu gostei da blindagem do tanque, cara Segurando uns tirinhos Um O que é mais importante? Dois Ah Tô louco, o pessoal tá rochando por cima Que loucura Deixa eu me proteger Meu Deus, cara Olha o nosso VK onde tá Ah, mentira Beleza Batei Ó Ó, o Alex Cantando Esse cara aqui tá isolado Vamos dar um bait Pronto Pronto Tirou Esse um sem não tem tiro em mim Um Dois Três Ah, mentira Passou raspando É Essa aqui Quem falou pouco dano Tá Tá mais perto da vitória, hein Ah, peguei Estamos em chamas Todo mundo pra fora Ai, ai Juan Carlos Machado Iron Máquina Ó Invejável essa angulação Tem uma foice atrás do tanque É Mais ou menos, né Parece uma arma Vamos ver Vamos ver Vamos ver quanto foi, hein E aí, Barbão Dois e setecentos Alguém falou dois setecentos? Alguém falou dois setecentos? Aquela, Barbão Falou? Cadê ele? Alexander Cadê a mensagem dele? 6,189 Falou Dois setecentos É isso, meu querido Aí, parabéns Alexander Meu querido Me fala Seu nome no jogo Exatamente como é E o seu server, tá Temos o primeiro vencedor Tá vendo como é possível Me fala Seu nome no jogo Exatamente E o seu server Não pode errar o nome no jogo, hein Cara Senão eu não vou conseguir te achar Ah, três mil e cem passou perto, cara Era mais um tiro e meio Espera aí, pô Espera aí, me fala aí Nick Que server, meu querido Vax win Vax win Vax win É isso? Deixa eu procurar Vax win É isso Esse aqui Ah, entendi Show de bola Vax win NA Beleza Deixa eu só anotar aqui Pra ficar Certinho, né Show de bola Quem ganha Acerta o que? Ih, quem acerta ganha o que? Ganha isso aqui, ó Esse baú Só isso Só esse baú Com o tanque garantido E só tanque bom, né Só tanque bom Drácula, Lycan, faraó E o Hellzin Só isso Um vencedor já foi Faltam três Alexander Não preciso dizer Que você não precisa mais participar, né É isso Vamos que vamos Então, galera Vamos Gostaram, né Então que vamos Fora É engraçado, né Pessoal Vai vir muito rápido Ajuda pros palpites, cara Vamos participar desse sorteio Pô, meu querido Prestar atenção na live Leia a descrição do vídeo Fazer o que a rapaziada Tá fazendo Quem não tá entendendo nada Leia a descrição do vídeo Ai, esse outubro é muito especial Galera Vai ter mais presente Mais pra frente, hein Galera Tô vendo a hora que alguém Vai bater um zero aí Torcer pra eu tomar Um homo hack, velho Ai, mano Ai, manda um monte de zero aí Agora, né Até agora não caiu Um mapa de deserto Ih, passou na linha Eu botei a linha Eu botei a linha Barbão, bota a linha Por favor Barbão, a linha Esqueci da linha Valeu, Barbão Obrigado Chega, chega Fechou já, galera Barbão já mandou a linha Vamos ver aqui, hein Coitada do Takenstein Vou jogar no Vasco Pronto Agora recarrega Só tem mais três prêmios, hein Galera Vamos que vamos Um Fogo Dois Três Ah, que mentira Foi embaixo Me carrega Vou botar a cara aqui Pra distrair essa galera, né Pra tentar tomar um tiro Pelo meu time Um tiro em mim É um tiro a menos Do meu time, né Tá vendo Fazeram que atirar no faraó Um Isso Vem de ladão Dois Três Beleza Vamos lá Botar a cara Tem que forçar por aqui, né Porque o meu time ali Boa Bino Aí, parou Forçar esse lado aqui Todo mundo protegidinho, né Eu não sei Não faço ideia de onde tá esse Grave Jigger Eu acho que ele tá lá do outro lado Nós vamos fazer aquele check aqui no spawn Opa A brindade do bichão Penetramos a brindade inimiga Penetramos a brindade inimiga Ih, acordou 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 na hora certa, né Vamos ver, vamos ver Será que é esse, cara? Eu não tenho esse dele 3.297 Primeira classe E aí 3.297 Alguém? Ih, 1.202, hein Ninguém? Além desse sorteio Vai ter mais coisa Mais o que, meu? Quer um café? Você quer que eu passe no Enem Pra você também? Por 3 de dano Que isso Que isso Calma aí Vamos lá Linha de entrada Espera aí Linha de entrada Linha de entrada Valendo É a conta do Lulu mesmo Sim, a gente chama isso De minha conta Vamos ver agora Eu tenho que cair no mapa de deserto Até agora eu não caí Vocês podem palpitar várias vezes Viu, galera Ó, linha de corte em 5 4 3 2 1 Foi Já foi, galera Já foi Linha de corte já passou Já foi Já foi Prestar atenção na partida agora Ih Chuva de média Não, não, não Corre, T-20, corre. Isso, garoto, corre. Tem que tentar passar aqui. Porno. Vamos lá. E agora? Pelo time inimigo, hein? Tá ali, ó. Um. Dois. Palsa. O time acertou. Nossa, bem na quinazinha. Vamos avançar. Parece que só tem esses dois, né, cara? Ah, a galera toda de camper, né, cara? Olha só, gente. Meu Deus. Ah, tanque. Ih, ó. Será que a penetração do GHA dele é boa? Vou descobrir. Esperar recarregar primeiro, né? Essa não vai ser muito dano não, pelo jeito, hein? Galera, a linha de corte já passou. Esquece. Só durante a partida. Ih, só antes da partida. Mais um tirinho. Mais um tirinho. Ah, 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 ah pra confundir a galera? Ei! E agora, hein? Não foi muito. Não foi muito. Deve ter sido uns dois quatrocentos e vinte e cinco, sei lá. Ih, cara, fiz bastante até. Dois setecentos e quarenta e oito. E aí? Alguém? Ninguém? Ninguém? Teve? SXTW acertou? Cadê ele? Confirmado, Barbán? Deixa eu fazer um pop-out aqui. Confirmado, então? 2.748? Salve para SPP. SXTW acertou mesmo, então? Vou botar aqui. Copiar a mensagem. Mandou aí. SXTWW. SXTWW. SXTWWNA. Um pouco antes da linha de sorte? De corte? Linha de sorte. Deixa eu só dar uma olhada, né? 2.748. É verdade, ele mandou mesmo. Baneiro, hein, cara? Salve para o Bag. Bag é tu, Pabllo? Ai, tá vendo? Tá indo rápido, pô. Nem precisei usar minha segunda fase. Nem precisei usar minha segunda fase. Margem de acerto não tá precisando, tá? Tão saindo os vencedores, então não tá precisando. Bora. Comece os jogos. Qual o dono médio? Cara, sei lá, velho. Vou dar uma chance maior para a galera, ó. Vou deixar o pessoal falando aí, ó. R$1.50. Eu só quero cair no mapa de deserto, velho. Tô vendo que a galera não acredita muito em mim, né? Ninguém mandou, tipo, R$4.690. Bagulho assim. Opa! Vambora. Linha de corte em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Pronto. Linha de corte. Linha de corte já foi, galera. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Linha de corte já foi. Começou a cair T-8, hein? De repente é agora o meu calvário. O cara que tava com o Tugsterno ligado. Legal que eu tô fazendo linha de frente direto com esse tanque aqui. Eu não sei se esse tanque tem habilidade boa. Olha, eu consegui tirar por cima. Beleza. Beleza. Forno. Vou olhar pra trás. Morreu. Compartimento de munição atingido. Meu Deus. Olha os T-8 deles. E falaram uma coisa sobre esse tanque, galera, que eu ainda não sei se é verdade, tá? Pelo jeito ele toma bastante ammo rápido. Beleza. Essa espaçada dele ali é chatinha, hein, velho? Caramba. Não conseguimos penetrar a blindagem inimiga. Inimigo atingido. Blindagem inimiga variada. Saí daqui por causa do T-32. Vou me afastar um pouquinho e tentar pegar a galera ali no viaduto. Esse Titan aí com certeza não é uma ameaça, né? Não é ele que vai ganhar o jogo. Olha, aquele T-32 ali do jeito que ele tá ali vai ser um problema. Ó. Ué, vai me dar a lateral? Beleza. De novo eu perdi a caixa, hein? Inimigo atingido. Uh, queimou. O inimigo vai pelo T-32. Facou fudir o dano da galera, né? Não cai no mapa de deserto, né? Ó o anexo cantando, cara. Que bonito, né? 2-7-3-3. Ainda tem o fogo, hein? Ah, cara. Depressão. Vamos ver. Já perdi. Como é que tem uma galera que fala que já perdeu, cara? Dá tempo de mandar uns 5 palpites, velho. Vamos ver. 2-8-7-7, galera. 2-8-7-7. E aí, Barbão? 2-8-7-7. Teve alguém? Ninguém. Passou perto a galera, né? Cara, tem um negócio de mapa de deserto. Deixa eu ver. Onde é que vê? Aqui, ó. Mecânica. Força do deserto. Vou deixar aí pra vocês lerem. Olha lá. Capacidade de travessar de terreno aumenta muito quando eu tô no deserto. E aumenta muito a velocidade de reparo do módulo. É pra ter que cair nesses mapas, né? Não caio. Ih, agora vai ser curto, hein? Entrou rápido na partida. Barbão, manda linha de corte quando tiver 6 minutos cravados aqui no relógio. Dá mais um minutinho pra galera aí. Quando tiver 6 minutos, tu manda linha de corte. Não, tem que mandar um palpite só por mensagem. Então vale mandar vários juntos. Se tiver tudo numa mensagem só, pode tirar. Esquecer. Esse é o mapa das aces, hein? Passou o Tiger. Faltou 20 segundos. Sempre tem um TD, né? Pode mandar linha de corte, Barbão. Pode mandar, pode mandar linha de corte. Bobo? Show. O pessoal tá prendendo a blindagem desse tanque aqui, hein? Vai embora. Tchau, Tiger. Atirou, né? Agora recua. É o Tiger do seu lado, você viu? Viu, né? Agora tu viu, né? Ah, tá tomando radinha, né? Boa. Olha mais pro faraó, aqui tá pouco. Olha mais pro faraó, aqui tá pouco. Toma uma rãzinha. Correu. Reload. Vamos lá. Deixa eu exportar pra rapaziada. Cara, o Tiger ainda tá vivo. Ah, eles tão ali, ó. O problema é, onde tá o Tiger? Vamos, meu filho. Você tem vida. Pronto. Também tem vida. Não sou eu que tenho que ser linha de frente. Não era pra ter sido exportado. O Tiger deve estar por ali. Valei. Paramos na esteira. Esse já era. Isso. Quatro kills. Vamos ver se eu pego a quinta kill. Não, faltou... Faltou o giro do tanque. Vamos ver. Dois duzentos e vinte e seis. Foi baixo, hein? Foi baixo. E aí? Matheus, tem um vídeo sobre linha pra tanques iniciantes. Ih, caraca. Uma linha... Melhores linhas pra iniciantes. Pronto. Quanto que saiu? Vamos ver. Dois duzentos e vinte e seis. Nada. Ih, galera. Ainda não, Haylou. Ainda não. Mas como tá saindo ganhador, eu não tô botando margem não, tá? Vamos lá. Vamos bater uma horinha de live. Vamos bater uma horinha de live. Se continuar sem ganhadores aí, por um tempinho, a gente aumenta a margem. Tá? E a de mil dois, cara, só... Galera, eu nem abri a linha ainda. Por que que vocês tão mandando? Dois vencedores e ganha quem mandou mais rápido, né? Quem mandou primeiro. Por que que vocês tão mandando se eu nem abri a linha ainda? Nem abri a linha ainda e o cara tá mandando. Olha aí, ó. A fome. Olha a fome. Olha a fome. Olha a fome. Pena aí, a fome. Agora vai. Agora vai. Pode ir. Tô ansioso, mané. Olha aí, velho. Caiu rápido em partida, ó. Tá caindo rápido em partida. Vamos ver. Tô dando tempo pra vocês, hein? Ah, o barba fecha 6h30, então. Boa. Tô dando tempo pra vocês, hein? Tem um tanque que tá com o motor barulhento, né? Mas o barulho é maneiro. Acho que é o Airazer aqui. Pode mandar a linha, Barbão. Cara, não caiu um mapa de deserto ainda. Onde é que ele me penetrou? Uma telete, pô. Cara, é mais fácil dar bounce com a lateral da torre do que ela de frente, pelo jeito. Cara, a gaeda, esse tanque é boa, cara. Já tô vendo isso. Galera, se já teve linha de corte, não adianta mandar. Não adianta mandar. Mas é até bom que mandem mesmo, porque é sinal que a galera não tá nem ouvindo a live. Olá, tudo bem, Skoda? Vamos fazer uma troca justa? Pesteira atingida. Um outro tiro desse e ele já era. Essa deve ter atravessado a calcação deles. Que inimigo atingido! Cara, eu tô gostando desse tanque, velho. Essa blindagenzinha aí tá maneira, pô. Hum, Hellcat. Hum, Hellcat. Mas fique tranquilo, eles tão capturando base. Agora a gente aguarda. Captura base. O médio dele se matou. Tem uma galera que pode agradecer por isso. Vamos ver. Deve ter sido uns 2.938, escuto eu. Ou de repente um pouquinho mais. 2.943, e aí? 2.943. 2.943. Quase, quase. Nada. O Barbão mandou nada. É fácil. Então manda aí teu palpite, meu querido. Vamos ver se tu ganha, pô. Essa passei longe. Mas manda várias vezes, vários palpites. Vamos lá, linha de abertura aberta. Se não é aquele incêndio lá, de repente tinha certo, né? Ó, mediei agora na garagem. Evento finalizado. Vamos lá. Não cai mapa de deserto. Vou passar uma live inteira sem cair mapa de deserto. Que loucura. Barbão, já prepara a linha de corte aí, hein? Sim, Nick. Eu não paguei nada pra ter esse tanque, tá? Eu peguei por méritos próprios. Só assistir o vídeo de dicas que eu postei hoje de manhã, tá, cara? Só assistir o vídeo de dicas. Pode fechar já, Barbão. 6h40 aí já tá bom esse mapa aqui. Fechou, 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 fechou. Já pode parar de mandar. Ó, vou tentar ser um pouquinho mais agressivo. Pra galera se empolgar. Caso eu faça pouco dano. Plenagem inimiga avaliada. Passou raspando. Pô, errei a HE, velho. Como assim? Eu não olhei a penetração da HE, né? Demorou quanto pra pegar? Cara, algumas... Sei lá, uma hora e meia, duas horas. Assiste o vídeo de dicas que tu vai entender, viu, meu querido? Creve diga, eu não tô entendendo por que você fez isso, cara. Outro tiro desse, ele já era. Ele já era. Procurando outro inimigo. Vou atrás daquele, ele é 25. Os médicos, como sempre, com um papel ridículo em campo. 30 anos pra mira fechar, o cara vai em Batman. Bem feito. Caramba, cara. Não tinha um Vinged Cater aqui? Tá ali recuado. Inimigo atingido. Bom, aqui eu tô segurando dois, pelo menos. Vamos fazer o side. Porra, doeu. Essa deve ter atravessado a calcaça deles. Penetramos a blindagem inimiga. Penetramos a blindagem inimiga. Vou ter que traquear esse canone. Se eu quiser matar ele, eu vou ter que traquear ele. Não precisei. Recebi ajuda. Não. Bora, Scorpion. Seja útil. Vou tentar passar aqui, mas eu não sei se é uma boa ideia. Ah, que droga, cara. Mas eu acho que esse score que eu ganho é. Cara, o cara chega e pede pra eu jogar de 268. Ele no mínimo tá de sacanagem, pô. No mínimo tá de sacanagem. Eu gostei do touch, sim. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Tamo junto, malandro. Ó, a gente tem a base. Cara, é só... Não adianta. Se ele ir pra A, o Scorpion vai ter que pular na C. Depois a briga fica na B, né? Patrick, estou dando containers do Mercador, tá? É aquele container que garante pelo menos um tanque. O Drácula, o Helsing, o Laikan ou o Faraó, tá? Então, se você acertar o quanto de dano eu vou fazer numa partida, você é um dos vencedores. Lembrando que são quatro vezes, são quatro prêmios. Dois já foram, hein? Ah, tá. Entendi. Vitória por base, será? Deve ser. A Scorpion ficou com medo do Vindicator. Certo, né? Garantiu a vitória. Já que ele errou o tiro, né? Agora ele vai pela kill, ó. Ai, ai, ai. Ah, ele chegou a atirar. Tamo junto, Kaique? Vamos ver, vamos ver. Ih, caraca. Aí, 1.395. Não fiz nada. E aí, galera? 1.395. Alguém acertou? Essa foi fora do ritmo, hein? Essa foi fora do ritmo. Essa foi. É, pessoal. Vai na média? Nem sempre, cara. Caraca, 90% de WR. Ninguém, ninguém, ninguém. Então, vamos lá. Vamos abrir a linha. Digitando aqui, linha aberta. Tem mais gente assistindo do que like, né? Galera, deixa aí um like aí, vamos que vamos. Linha aberta, vamos que vamos. 9 de julho. Tá caindo rápido em partida, né? E segue sem cair em mapa de deserto. Pô, o cara meteu 25. Eu fiz 25 de dano em 8 anos de jogo. Porra. Barban, 6 e 40, pode fechar, hein? O time está indo na cidade. Vou ser mais passivo. Pronto. Barban já fechou, galera. Pode parar. Ai. 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 Vou pegar a B aqui. Caralho! O que o maluco está fazendo ali? Assim eu não tomo tiro, né? Bora. A gente está brincando de World of War Chips. Sim, tem alguém atrás de mim, eu sei. Corre lerda. Boa. Boa. O XC já está aqui. É, essa vai ser pouco dano também. Tem que ser exato. Sim. Cara, a galera não sabe mandar entre as linhas, velho. Loucura. Por enquanto, sim. Valor exato. Nem o arranhamos. Penetramos a blindagem inimiga. Outro tiro desse, ele já é. E aí? Pelo jeito, foi 1828. Alguém passou perto? Vitor achando que é espertinho. Ninguém ia... Ah, o meu time também. Todo mundo com 1800 e pouco de dano. O problema é que se eu botar por margem, como é que a gente vai saber se o cara acertou ou não? Salve da via. Como é que eu vou saber se o cara passou perto ou não? Bora, linha aberta. Assim está mais interessante, né? Tá, eu estou me divertindo assim. Está engraçado. Bagulho difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. Ele quer ganhar um Drácula e quer que seja fácil. Campo de cobre, que loucura. Pô, essa aí eu vou ter que fechar de imediato. Vai, Barbão. Pode fechar aí. Mapa muito pequeno. Essa aí foi azarada para vocês, né? Muito rápido. Fechou partida e mapa muito pequeno. Já fechou. Nem o arranhamos. Isso deve ter atravessado a carcaça deles. Nem o arranhamos. Vindagenzinha chata. Olha os nossos médios, cara. Vacilando de novo. É sempre os médios, né, cara? Olha o Cromwell. Bem posicionado, graças a Deus. Isso, o cara tem tiro em mim. Pró. Ah, vou fazer o quê? Tomando tiro lá do outro lado. Pró. A Nihilator ali ainda. A F cala. Vamos lá, vamos farmar ele. Resos. Será? Dá para sonhar? Dá, né? Dá não. Dá não. Ah, na hora que eu apertei para recarregar, cara. Vou morrer. Saco, cara. Por que esse maluco está parado ali, não aberto ainda, cara? A mina tinha subido. Boa. Vamos ver quanto eu fiz. Mil setecentos e oitenta e nove. E aí, galera? Alguém acertou? Tamo junto, malandro. Passei perto. Alguém acertou? Mil setecentos e oitenta e nove, hein? Não? Veja aí, Reis acertou. Quero ver, acertou mesmo? Sim, Def. Todo tanque tem como pegar esse, viu, meu querido? Mil setecentos e oitenta e nove. Olha o Dejaíra aí. Acertou mesmo? Show de bola. Pouco antes da linha. Antes da linha de corte. Com isso, galera, não teremos mais margem, tá? Dejaíra, me fala seu perfil aí, meu querido. Nome no jogo e servidor, tá? Eu sou bom em nada. Então estuda que fica bom em alguma coisa, meu querido. A prática leva à perfeição. Cadê? Dejaí, Reis. Comparça, meu querido. O que acha do Izo? Melhor TD do Tier 8. Sem dúvidas. Falta um aí, galera. Falta um ainda. Falta um ainda. Bom que tem gente desistindo. Vai ficar mais fácil pra galera, né? Meu nome no jogo é Philp 2021. Grande Philp, pô. Tá todas as lives o cara aparece. Philp 2021. Grande Philp, pô. Bom, só dar aquela conferida, né? Ter certeza que tu não mandou errado. Philp 2021. Tá certo. Pelo de bola. Vambora pro último, hein? Vambora pro último. Vambora pro último. Deixa eu fechar aqui. Restaurar o chat. Último baú, hein? Fazer o seguinte, ó. Vou mandar a linha. Vou até beber uma água, hein? Vou até beber uma água. Vou até beber uma água. Dar um tempinho pra vocês mandarem. Vamos lá. Isso é um sorteio, cara. Tipo uma loteria, pô. Loteria guiada. Mais fácil pra acertar o dano que eu vou fazer em partida do que acertar 6 números na Mega Sena, pô. Já foram 3? Então, se foram 3 é porque tá fácil. Pra sair mais um é mole. Pra sair mais um é mole. Vambora. Beber minha água. Vai acabar a live e eu não vou entrar no mapa de deserto. 6h30 pode fechar, hein, Barbando. 6h30 pode fechar, hein? Vamos mostrar quem é que manda. Não mandem com pontos, gente. Senão fica difícil o Barbando achar depois. Boa. O Barbando já fechou. Já fechou. Tá fechado. Tá fechado. Eu não vou subir aqui, não, porque tem gente lá do outro lado. Inclusive, tem gente lá B já. Vamos lá, querido. Que inimigo atingido? Tá bom, porque eu não penetrei. Pisteira atingida. Pegamos ele. Uh! Tem alguém brincando de pique-bandeira muito rápido. Só pode ser o R.U. Ai, passou perto. 3x0 já. Quem botou menos pouco dano, hein? Tá rindo à toa. Para, filho. Vai, velho. Pô, o que vocês estão parados esperando? O reload do tanque, ele não é tão longo. Para a lerdeza dele, 18 segundos está ótimo. Meu Deus, olha essa suruba tática, irmão. Ah, o R.U. se jogou para o outro lado. Essa aqui não passa mais dano, não. Suruba tática, né, velho? Caralho, geral junto. JJ. Vamos ver agora, hein? 1.802. E aí? 1.802. Nada. Vamos lá, galera. Passando perto, né? Olha que eu dei tempo, hein? Dei tempo, hein? Caraca, mandaram 1.804. Que loucura, hein? Vambora, linha aberta. Linha aberta. Vamos que vamos. Dá um tempinho para vocês, hein? Vambora. Pô, tem que cair um mapazinho de deserto, cara. A gente não viu o poder do tanque até agora. Pô, de novo, cara. Barbão, 6.50 pode fechar, hein? Vamos mostrar quem é que manda. Já fechou. Já fechou, já fechou, já fechou, já fechou, já fechou. Nossa esteira está danificada. É, contra o charco vai ser difícil. Tô blindagem, graças a Deus. Boa, Bulldog. Cara, ainda upou o rank do Bulldog, velho. Blindagem inimiga variada. Essa deve ter atravessado o Carcaçadilis. Pegamos. Tchau. Vamos pegar a cap, o cap aqui. Vamos olhar para aquele Bulldog ali. Vamos olhar para aquele Bulldog ali. Pronto. Meu Deus, olha esses 2521, cara. Eu sabia que ia dar baixa na lateral. Vamos lá. Dá uma forçada aqui na B, né? E aí, caramba. Inimigo atingido. Blindagem inimiga variada. Relentramos a blindagem inimiga. O cara está atirando a HE, velho. Relentramos a HE. Estreira atingida. Blindagem inimiga variada. Meu Deus, o cara está realmente atirando a HE. Enimigo atingido. Esse foi uns 3K. Esse vai ser mais de 3K, pelo jeito. Só der uns tiros do Bulldog ainda. Eu vou recarregar a tempo. É. Vamos ver. Eu dou a hand de propósito. 2,995, hein? Alguém? Ih, primeira classe. 2,995, hein? Errar feio é impossível. Passou perto. Cara, 1257 era para ser isso. Ninguém, ninguém. Show de bola. 2,995. Tá boa essa briga do último baú, hein? Tá boa essa briga do último baú, hein? Agora vem deserto, né? Vamos lá. Vamos lá. Quero ver. Tô dando até um tempinho para vocês olharem e mandar bastante. Tô dando bastante tempo, hein? Tô dando bastante tempo, hein? Proeza, né? Vamos lá, então. Agora vem mapa de deserto. Bastante tempo, hein, galera? Olha o tempo que eu tô dando para vocês, hein? Mines. Difícil cair deserto, hein? Já pode fechar direto isso aqui, cara. Eu vou fechar, ó. Em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, pronto. Já foi a linha de corte. Não adianta mandar vários palpites numa mensagem só. Já falei. Já fechou, galera. Já fechou. Não adianta mandar vários num palpite só. Um por mensagem. Como que você... Esse tiro põe aonde, velho? Vamos recarregar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desceu o The Wise, podia dar uma ré... Ah, acho que acabou. Ih, o Crow. Galera, eu vim por esse lado aqui porque esse daqui não tem depressão, tá? Tá vendo? Não tem depressão para eu trabalhar ali em cima. Olha aí o máximo da depressão dele. Cara, já tá 3x0. Que loucura. Ui, que rão. Cara, eu tô falando... Ah, é espaçada? Matem ele aí, por favor. KV2. KV2. Tomo o hack. E aí, será? Deve ter sido uns 2,600 e pouquinho. Não sei se são 7 graus. Só sei que o tanque é alto e ele não mira muito para baixo. 2,500 e 67, hein? Vê a pen de HE. Vou ver. Veja agora. 2,500 e 67. Alguém acertou? É, não é grande coisa, não. Recurso 7. 2,630. 2,547. João Neto. 2,567. Mandou? Cadê? Certinho? 2,567? E aí 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 Cadê ele? João Neto apareceu Salve Júlio Mike Apareceu MikePVP MikePVP Esse aqui né MikePVP Então é isso Então galera Acabou os presentes Eram esses quatro Parabéns aos vencedores Vocês mitaram com a sorte E com a leitura Das estrelas Sei lá do que mais Eu sei que vocês cagaram E vão ganhar exatamente Esses containers aqui tá Mercador errante Vocês vão ganhar esse container aqui Os quatro felizardos aí Vão ganhar um container que vai conter Um desses quatro tanques Tá galera Então Se você ganhar um Drácula Ou um Hellsing Considere absurdamente sortudo Porque esse tanque É difícil de ganhar de graça E você vai ganhar Aqui via live do Lulu O Discord tem vantagem Como assim o Discord tem vantagem? O Discord tem cargo Pra que é do projeto do Lulu Tô vendo que tá do projeto do Lulu Tá bom Os prêmios acabaram sim Meu querido Parabéns aos sortudos Ó galera Presta atenção tá Presta atenção agora Vão ter mais prêmios Não nessa live Quando eu abrir live De modos especiais Novamente Se eu não me engano Na próxima terça Vai ser o que? Terça deve ser Uprising Vai ter mais prêmios Tá galera Vai ter mais prêmios De repente Eu já começo Assim Eu vou ter Seis passes Pra dar Tá galera Passes com licença Passes com licença Pra dar pra vocês Só que elas serão Em outras lives Não serão nessa daqui E aí se essa live Vai ser É No canal roxinho É importante tu tá lá Se essa live vai ser Aqui no YouTube Bom É importante vocês estarem Com a notificação ligada Pra saber quando vai rolar Beleza? Tá vendo? A males que vem para o bem Fala bolo doido Bem-vindo de volta Meu querido Eu odeio esse jogo do bicho Beleza galera? Anotou então? Anotou? Então eu vou ter mais Seis passes Pra dar aí Vou provavelmente Dar pra novembro É E vamos ver Eu vou olhar com calma Mas já tô adiantando Pra vocês Que vai rolar Tá? E eu acho que eu tô com Um WR absurdo Nesse tanque aqui Olha isso cara Quinze partidas Quatorze vitórias Quinze partidas Quatorze vitórias Não perdi na live né? Ah perdi uma Que loucura cara Que loucura Tanquezinho é bom galera Gostei tá? Gostei Não é um smasher Não é um annihilator Mas cara Tá no hall aí Dos tanquezinhos bons Tá? Papai Noel veio antes Tamo junto Melhor dos momentos Agora galera Vai buscar as maestrias Não deixem de ver O vídeo de dicas Tá? Inclusive eu vou buscar Aqui pra vocês Cadê? Deixa eu achar aqui O vídeo de dicas Olha eu mesmo Tô ao vivo Quem diria Deixa eu pegar o vídeo aqui Somos sete mil Quinhentos e dezenove Inscritos Tamo junto galera Paramos o quinhentos aí Aqui ó Pra quem não viu Esse vídeo Vejam Beleza? Vejam esse vídeo Pois é Teve uma galera aí Que vai sair Com uns tanquezinhos bons Drácula Lycan Faraó E Helsing Uma curiosidade Galera Uma curiosidade Uma curiosidade Vou te botar Olha uma curiosidade Caso Eu não sabia Se ia ser fácil Se ia ser difícil Acertar os danos Que bom que deu certo Que bom que deu certo Mas se chegasse no final da live E o pessoal não acertasse Nada Eu tinha outros planos Eu ia botar Pra vocês adivinharem Os tanques que eu separei aqui Então ó Eu separei quatro tanques Que também seriam quatro prêmios Mas como vocês acertaram tudo E aí eu ia falar Cara Quero ver quem vai acertar os tanques aí No chat que eu separei E aí eu vou mostrar pra vocês aqui na tela Só de sacanagem Quais eram os tanques Então quem falasse Por exemplo 50TP Prototype Ia ganhar Quem falasse Faraó Ia ganhar Quem falasse KV13 Ia ganhar E é óbvio O último deles Óbvio Óbvio Mas felizmente Eu não precisei disso Era minha carta na manga aí Beleza galera Lulu vai ficar por aqui Um grande abraço A todos Uma boa noite E até a próxima Fui Obrigado Obrigado Barbão Pela ajuda Pela Pela